Como é que o senhor vai debelar a crise no PMDB? E qual crise no PMDB? Tem 35 deputados aí que estão anunciando rebelião, que são contra a nomeação de alguns relatores, especialmente na Comissão do Código Penal. A Ordem dos Advogados do Brasil soltou uma menção contra a nomeação. A vice-presidente do Congresso, da Câmara, Rose de Freitas, criticou o ministro, pediu que o ministro deixe o cargo. Como é que o senhor vai resolver esses problemas? Olha, você citou aí uma deputada, dois ou três deputados, e ao mesmo tempo falei em churrada de 35 deputados, mas eu desconheço essa crise. O PMDB é um partido maduro, que sofreu muito no passado por suas divisões internas, hoje é um partido unido, mas que tem questionamentos permanentes, e é isso que o torna forte e unido, porque questionam, não é um partido de ordem unida, é um partido de uma base unida e assim será. Então, a cria construtiva, como por exemplo da Emenda 29, que a gente quer votar, é bandeira do PMDB, isso reúne 19 deputados, destes 35 tão falados, que querem votar a Emenda 29. Me pediram até para obstruir exceções caso o governo não vote. Essa é uma questão pontual, programática, e que diz respeito também à proposta de bandeira do PMDB. A questão do ministro Pedro Novaes não tem nada a ver com ele sair e verificar. Ninguém demite o ministro porque não gosta, porque é do simpatia, porque ele é pequeno, feio, baixo, gordo. Tem que ter razões para ser e para deixar de ser. Não há nenhuma razão para o Pedro Novaes deixar de ser ministro. Ele está agora no Senado, como fez na Câmara, respondendo a todas as negações, todo o questionamento do seu período de ministério, não de 4, 5, 10 anos atrás. Portanto, a nosso ver, ele continuará ministro honrando o PMDB. O mais é conversar mais, eu admito essa crítica construtiva, ter mais tempo, menos coisas estressantes do dia a dia, para dedicar conversas mais grupais, coletivas, com a bancada do PMDB, o que farei a cada 15 dias. Portanto, a bancada, eu acho que volta a se encontrar, a se harmonizar, embora tenha um problema que, às vezes, o comunismo não consiga resolver, junto ao próprio governo, que é o nosso governo.